Fala aí, camarada, beleza? Começando mais um vídeozão para o canal de Troforce. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. E hoje, mano, para quem acompanha o canal, né, no caso, como é que é que se fala lá, é... Houston has a problem? Temos um problema, mano. E é uma coisa que eu não tinha pensado, né, mano? Não tinha me programado para isso. É um vacilo, né? A gente dá umas vaciladas. E eu estou falando em relação a isso aqui, mano. A garagem. Pode ver, ó, que a garagem está lotada. Aí vocês vão dizer assim, tá, Júnior, mas o que que tem a ver se está falando que a garagem está lotada? O que que é? Estou falando do Opala, mano. É, estou falando do Opalão. Enfim, já vou explicar em detalhes o que que está passando na minha cabeça, uma coisa que eu não tinha pensado. E agora, na verdade, assim, eu tenho duas saídas, né? Vamos ver aqui que vai dar certo. Uma das duas vai ter que dar, né? Deixa eu fazer rapidão o merchan do canal para você que não conhece. É obrigatório você ouvir o que eu te falar agora. A Intra Force tem vídeo todo santo dia, de segunda a segunda, no caso, 11 horas da manhã. Sábado e domingo é top 10 e o vlogão. O vlogão é um resumo da semana aí, tá? É, os vídeos mais pegados é de segunda a sexta. Tem os meus projeticar, que hoje é o golzão que vou montar turbo, o palão que eu estou montando turbão, a marérona 5T, que é a terra maré, e o upzinho TSI. Como eu falei, vídeo todo santo dia, 11 horas da manhã. Recomendo para você que se inscreva, você não vai pagar nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito. E vai dar aquela morosinha para nós, né? Então se inscreva, ativa o sininho, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber nenhum conteúdo. Daí não adianta nada, né, mano? Se inscrever e não receber os conteúdos, daí não vai adiantar porcaria nenhuma. Aproveita e segue a Intra Force lá no Instagram, que você vai ver minhas pataquadas, minhas besteiras, que eu posto todo santo dia lá também. Beleza? Isso do posto feito o merchan do canal. Ah, e o nosso conteúdo diário tem teste, tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10. Mas o que eu falei, né, tem os quadros do canal, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho. É isso aí. Beleza? Bom, isso do posto, vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu te explicar o seguinte. Essa garagem que vocês estão vendo aqui, ó, não é minha, tá? Essa garagem aqui é dos meus pais. É uma garagem grande. E eu aproveito para emprestar, abrir o porta-malas dos carros. Eu sempre abro, quase todo dia, para tomar um arzinho, né? Aproveitei, né, que está sobrando espaço aí. E estou deixando minhas carangas aí, tá? Então vocês podem ver que é uma garagem que cabe quatro carros. O Gerto do meu pai, que já apareceu no canal, o Polo da minha irmã, que já apareceu no canal também. Então é uma garagem que cabem quatro carros. Lá do outro lado, na minha casa, né, só cabe um carro e o Up está lá. São quantos carros meus aí? Três, né? Três carros. E o quarto carro? É, o cabelo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo atemporal. Atemporal é que ele não tem uma ordem cronológica, uma data para ele entrar. Ele entra na hora que der, né? Enfim. E o cabelo nesse momento, ele está terminando a parte dele, vai mandar para o Rafa. Essa semana, hoje é um domingo, acho que terça-feira ou quarta-feira o carro vai para o Rafa. Vai ficar mais uns 30 dias lá para fazer escapamento, tá? Volta o cabelo, vai ter que despontear a frente ali para fazer o radiador. Infelizmente vai ter que mexer. Ainda bem que tem tinta no carro, né? E depois vai para o eletricista mais uns 15, 20 dias. Então, eu estou gravando hoje, domingo, dia 16 de junho. E eu acredito que até começo de setembro esse carro vai estar pronto. Tá? E quando ele estiver pronto, eu vou guardar onde? Aonde que eu vou guardar? Aqui não cabe mais carro. O Maré já está lá no final, lá perto das prateleiras. O Gol está aqui, o Jeto está aqui. E o Polo está aqui. Ah, Júnior, mas eu sigo você. Eu já vi que tem um espaço aqui na lateral. Mano, eu já estou ocupando a garagem dos meus pais. Tá? Já estou ocupando o espaço deles aí. Aqui a gente já colocou o carro no passado, mas é bem ruim de pôr. Porque vocês podem ver que é um espaço pequeno. Não liga a bagunça aí que a gente estava cobrindo as... Por causa do frio, minha mãe estava cobrindo as plantinhas dela ali. Então, aqui é um espaço bem curto. É um carro pequeno, só que entra aqui e ainda tem que manobrar umas paredes. Já estou ocupando a garagem deles. Daí eu vou pegar e vou pôr um carro aqui ainda. Aqui não tem a minha mãe, tem as plantinhas dela aqui, tá? Entendeu? É um espaço que eles usam para mexer, quando ela tem a mangueira. A minha mãe estende roupa aqui também. Como é que vai fazer? Então, assim, eu não posso... Eu já estou ocupando espaço na garagem deles aqui, né? E eu não posso pegar mais esse espaço aqui. Porque daí, pelo amor de Deus, aí também ia ser folgado demais, né? E então, o que acontece, mano? Nós estamos nesse embrólio aí. Já falei outras vezes. Para quem não sabe, não liga essa bagunça aí. Porque nós fizemos uma reforma e a gente não está com uma certa dificuldade para descartar e se livrar e vender algumas coisas. Como essas três portas aí, ó. Mas, enfim. E aí, meu amigo? Quem enrosca o negócio? Como é que nós vamos fazer? Ok, a Mareia está à venda. O Up também está à venda. Mas o Up, na hora que eu vender, eu já compro outro carro, né? Porque eu transfiro o seguro. E eu vou gerando conteúdo para o canal. Tá, 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 tá. Mas fica lá do outro lado. Mas, e a Mareia? Mano, a verdade é uma só. Eu tenho que vender a Mareia. Se eu falei que eu acho que até começo de setembro o Palo está de volta. E quando o Palo ficar pronto, eu vou querer que ele fique aqui em casa. Eu tenho que vender a Mareia até o final de agosto. Para você que acompanha aí. E eu falei, né? Acho que foi em março, mais ou menos. Que eu falei que se até junho eu não vendesse a Mareia. Eu ia tirar o anúncio e ia montar uma 2.4 turbão nela. Pode esquecer. Porque simplesmente eu estava fazendo tudo isso sem pensar em espaço. E agora que me deu esse escravo, eu falei, cara, onde que eu vou guardar o Palo? Né? Quer dizer, na verdade o Palo tem lugar garantido, né? O Golzão também, porque a gente ia montar turbão, tem que gerar bastante conteúdo com ele. Onde que eu vou guardar a Mareia? A Mareia não cabe lá na minha garagem. Quer dizer, cabe, mas ele fica assim na frente e assim atrás para eu me passar. Como é que é? O upzinho já não é de boa. Tem que ser um carro reto, inclusive, e eu vou me pôr lá do outro lado. Como é que nós vamos fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Então, para quem estava aí, eu vou ser bem sincero. Para quem estava no canal aí, naquela, tipo, ah, seu junho não vender a Mareia vai virar a Torbão. Essa aí vai montar a cabeçota 2.4, uma FT, vai virar o caralho. Ele não vai dar, mano. Porque eu não preciso de espaço. Vocês vão dizer assim, não, então, deixa lá no cabelo. Cara, não dá para deixar o carro no cabelo. Assim, é... Primeiro que o cara não tem obrigação nenhuma de cuidar de quem deixa o carro lá. Até que tem cliente dele que abandonou o carro lá, não vai mais buscar. Ele jogou lá no cemitério. Ele chama de cemitério. Tem uns 8 carros lá. Está apogrecendo no tempo. Ele precisa de espaço para os carros que giram. Tem parceiro nosso que deixa o carro lá, mas paga. E assim mesmo, que nem o Fabrício, que já apareceu aqui no canal, ele usa duas lonas no Opala. Na verdade, é uma capa e uma lona, né? É isso. Ou duas capas, né? Só que uma é diferente da outra para tentar proteger o carro. Beleza, protege. Só que daí a interna do carro, fora de tudo, né? Porque ele bolora. Então, assim, deixa protegido das condições externas. Ferra a interna. Ah, não, vou deixar entrar um ar ali. Daí você deixa aberto, né? O carro fica exposto. Daí, mano, deixa sujeira de mecânica. Por mais que o cabelo cuide, não adianta, mano. Vem faísca de corte de metal, de solda, sujeira de pó mesmo. Mão de graxa, sabe? Coloca essas coisas em cima do carro. E não é uma maldade. É que realmente os caras na correria ali, né? Às vezes acabam fazendo o carro dos outros de puleiro. Acabam colocando coisa em cima, não tem espaço. E, então, assim, eu vou ser bem sério pra vocês. Temos um problema aí. Eu vendendo essa maréia até o final de agosto, eu não sei se não vou ficar só com três carros pro canal. Porque hoje a gente tem três carros rodando e um parado. Mas o parado também tá gerando conteúdo, né? Tem a saga do Opala, a remontagem dele. Mas eu acho que eu vou vender a maréia, mano. Eu vou ser bem sério pra vocês. Acho que eu vou ficar com três carros só. Três carros gerando conteúdo andando. A não ser, aí que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que a gente tem a solução. A solução não. Duas hipóteses, né? A primeira é que a gente, após a venda da maréia, compra uma lasainha baratinha, né? Que seja um chevetinho aí, uns 5 mil, 6 mil. Só pra andar na chuva, né? Um diferencialzinho blocado, fazendo drift. E deixa lá no cabelo abandonado. Tipo, fala com o cabelo. Claro, abandonar eu vou dizer, ele tem que acertar com ele pra deixar o carro lá. E choveu, eu vou lá pegar o carro pra fazer drift. Fora disso, vai ficar lá num canto lá largado. Entendeu? Tipo, um carro que eu não me importo muito, né? E a segunda opção, eu acabei de falar, né? Falei um pouquinho antes dessa aqui. Na verdade, é ficar com três carros pro canal. São duas opções. Ou eu fico com três carros aqui em casa. Ou o quarto carro vai ser uma lasanha. Uma lasanha daquelas braba mesmo, assim. Aquelas que, tipo, pingar a solda nela que se dane. E aí? Enfim. Deem a opinião de vocês do que vocês acham. Eu acho que eu devo... Porque assim, aqui em casa é três carros e ponto final. Não tem mais papo. É três carros e acabou. Então, eu dei a opinião de vocês aí. Se vocês acham que eu devo ficar focado nesses três carros. E gerar o máximo de conteúdo que eu puder. Até conteúdo de mais qualidade, né? Ou então, se eu devo tentar manter um quarto carro no canal. Que seja um Chevette caindo aos pedaços. Um Fiat Uno, sei lá. Que eu posso deixar no cabelo só pra fazer uma bagunça de vez em quando. Dei a opinião de vocês. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Se o vídeo for longo, me desculpa. Mas se inscreve aí e acompanha a nossa caminhada. Um forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.